Agora puxar em Jardel! Dançam bonitas, dançam bem, dançam uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem, dançam uma vez com uma moreninha, já fiquei querendo bem. Embora o seu pai não queira, que eu te ande a namorar, depois de nós casarmos moreninha, ele de mim vai gostar. Fui na casa da moreninha, pedir água pra beber, fui na casa da moreninha, pedir água pra beber, não sei de nada, morreria, vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, morreria, vim aqui só pra te ver. Agora vai aí! E calcei a sapatilha e perdi o chinelo. E perdi a sapatilha e também perdi o chinelo. Aqui vai um beijinho para a viaga do castelo. Aqui vai um bom beijinho para a viaga do castelo. Agora puxa aí, brito! Brito, claro! Hoje não há vidros litros aqui. E esta gente vai vindo e de certeza que fica. E esta gente vai vindo e de certeza que fica. Vai um abraço para Barcelos e também para Benedita. Vai um abraço para Barcelos e também para Benedita. É verdade, sim senhor, eu até fico por cima. Talvez para a ponte da barca e para os amigos de Ponte de Lima. Talvez para a ponte da barca e para os amigos de Ponte de Lima. Ora lá, vá lá embora! Vem, vamos! Vem, vamos! Vamos a viunga!